Você quer aprender a ganhar até R$ 13 mil por mês trabalhando dentro de casa? Você que busca uma renda extra e não sabe para onde recorrer, seus problemas acabaram. Você precisa apenas de um computador, celular e uma conexão com a internet. Clique no primeiro link da descrição e descubra de vez como sai do vermelho. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante e ajude a divulgar o vídeo. Muito bem, pessoal! O Big Brother Brasil chegou ao fim. Espero que todos vocês continuem acompanhando nossos vídeos, pois aqui a notícia não para. No vídeo de hoje, iremos falar de Kaysar. Na última edição do Big Brother, o Ciro ficou com a segunda colocação. Na tarde de hoje, Kaysar compareceu ao Domingão do Faustão e falou um pouco de sua história de vida. Primeiro, Kaysar deixou seus pais e sua cidade natal, a Círia, e em 2014 chegou ao Brasil em busca de um lugar ao sol. Por aqui, foi vice-campeão do Big Brother Brasil 2018. Com o prêmio que ganhou pela segunda colocação, Kaysar realizou o sonho de trazer a sua família de volta. E não paramos por aí, pessoal. Além da vice-colocação no confinamento global, Kaysar ainda fará parte de uma nova novela da Globo que irá estrear. No Domingão do Faustão ao vivo, Kaysar falou um pouco do seu personagem em Órfãos da Terra e contou um pouco de toda a sua trajetória. Até agora não caiu minha ficha. Minha família sempre me ensinou a ser feliz. Sorriso no rosto e vai. E eu fui mesmo, mas apanhei muito na vida. Afirma Kaysar emocionado em bate-papo com Faustão. Céline, que é irmã do Sírio, agradeceu por estarem unidos novamente após passarem anos distante uns dos outros. Quando fui para o Líbano, o Kaysar estava na Ucrânia e meus pais na Síria. Foi muito difícil ficarmos separados. Sempre tínhamos que nos falar para ter a certeza que estava tudo bem. E agradeço muito a Deus por termos nos reencontrado aqui no Brasil, destacou Céline. Em depoimento do Domingão do Faustão, Jorge e Diane, pais de Kaysar, contaram um pouco das dificuldades que enfrentaram. Chegamos a um ponto em que não tinha pão, nem comida, verdura, fruta, nada. Teve um tempo que nos isolaram. Kaysar está feliz aqui. Ele ama muito o Brasil, o povo daqui. Boa sorte. Estamos muito orgulhosos. Amamos muito você. Seus pais. Finalizaram os pais de Kaysar. E aí, pessoal? Gostaram da entrevista de Kaysar? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo.